Então, na última aula, nós provamos o teorema do índice, que é o que diz que o índice, a forma do índice ao longo de uma geodésica é igual ao número de pontos conjugados, pelo menos no intervalo aberto de definição da geodésica. Então, como coroário, é o teorema de Jacobi, que diz que se temos uma geodésica gama, de tal forma de que gama de A não é conjugado a gama de 0, ao longo de gama, então, gama é um minimizante local da energia, vamos chamar isso de que? A energia restrito às curvas diferenciais por partes unindo P com Q, que, claro, gama está neste conjunto. Então, gama é um minimizante local da energia, sim, somente se gama não tem pontos conjugados. Bom, em particular, se gama é minimizante, ponto. Se gama é minimizante, não tem pontos conjugados. Muito bem, então, o importante para nós, aqui, o coroário importante, é que quando o gama é minimizante, ainda não tem pontos conjugados. Muito bem, tem, como a gente observou, aquela pequena observação de que poderia ser, o primeiro ponto conjugado poderia ser justo o final do intervalo de definição. Mas, por isso é que aqui estamos jogando fora isso. Muito bem, então, isso resolve totalmente o problema de minimização local, do cálculo de variações. Acaba com o problema. Sabemos exatamente quando é que, pois são os mínimos locais deste funcional. Então, eu decido 100 pontos conjugados. Mas, para estudar minimização de geodésicas, o cálculo de variações é uma ferramenta de cálculo, é uma ferramenta parcial. É tentar ver quais são os minimizantes locais. O que a gente gostaria mesmo é de ter os minimizantes. Mas isso, claro, é um problema muito complicado. Saber quando, quais são os mínimos globais de uma função, aí o cálculo não ajuda. O cálculo, no máximo que diz para vocês, é quando é o mínimo local, não quando é o mínimo global. O mínimo global, vocês têm que se virar de outra forma. Então, é aí que entra um conceito que eu já falei várias vezes, e pelo qual não provamos o teorema de Bishop-Gromov, só local. E o teorema de Toponogov, só provamos local. Porque falta alguma coisa global aí, que nos permita realmente entender quando é que as geodésicas são minimizantes globais. E para estudar isso, a gente introduz o que se chama de CatLocus. A ideia do CatLocus é muito simples. A ideia é definir o que a gente precisa para trabalhar. Daí, conseguir provar o que a gente quer é outro preço. Mas vamos ver o que a gente pode provar e que conclusões imediatas a gente pode obter. E vocês vão ver que, na verdade, podemos provar bastante coisa. Então, qual é a ideia? A ideia é a seguinte. Peguem um ponto P e um vetor V unitário. Bom, nós sabemos que temos, então, a geodésica gama V. Para epsilon pequenininho, já sabemos, a geodésica é minimizante. Então, vamos supor que M é completo. Bom, então, a geodésica é minimizante para epsilon pequeno e continua, 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 até que em um ponto, ou ela é minimizante para sempre, ou ela deixa de ser minimizante. Sim? Então, chega um momento, por aqui, vamos dizer, que ela minimiza até aqui e não minimiza mais depois. Em outras palavras, eu pego, eu defino isto como o sup dos t's positivos, tal que a distância de P a gama V de t é t. Ou, se vocês quiserem, outra maneira de dizer isto, é que o intervalo 0CMV é o intervalo maximal onde gama é minimizante. Então, é o intervalo maximal onde gama V é minimizante. Vocês sabem que o sup é, na verdade, um máximo, né? Claro, quando não é infinito. Mas a gente vai pensar em CMV agora como uma função que vai da esfera centrada em 0P dentro do espaço tangente em 0 mais infinito, incluindo o mais infinito. Sim? Então, permitimos que este valor seja infinito. Não tem problema. Nesse sentido, é o máximo, então. Isso simplesmente por continuidade, né? Se uma sequência de pontos de tempos t satisfaz isto, pegando limite, um ponto de acumulação também vai satisfazer porque são funções contínuas. Isso aqui é o máximo. Então, isso quer dizer gama V minimiza até aqui e não minimiza mais. Em particular, por causa disto, gama não tem pontos conjugados antes deste valor. As joias de cicadas não minimizam depois do seu primeiro ponto conjugado. Está claro? Bom, agora o que fazemos é mover V. A gente diz que este ponto é gama V de CMV, certo? Isto que está aqui é gama V de CMV. A gente diz que isto é um... Vou conservar um ponto de corte, né? Cut point de P ao longo de gama V. É o cut point. Então, definição... Isto que está aqui é o ponto de corte, né? O ponto que a joias de cicadas deixa a ser minimizante. A união destas coisas é o cut locus. Então, o conjunto é gama V de CMV, tal que V está em SN-1 de 0 e CMV infinito. Então, esse conjunto é o que se chama cut locus de M. E é denotado assim. É cut locus de P. Isso é cut locus. Então, o que estamos simplesmente fazendo é movendo os V. E medindo até onde é que minimiza. Muito bom. Esse é o cut locus. Os pontos onde as geodésicas deixam de minimizar. O número... Bom, antes de fazer isso. Então, vamos classificar o cut locus. Quando é que um ponto está no cut locus de P. Então, proposição. Então, seja... Seja gama Uma geodésica Minimizante Unindo P Gama de 0 Com Q Gama de A Então, eu quero saber se Q Está no cut locus de P ou não. Então, o que está no cut locus é o cut point de P ao longo de gama. Si, somente si Uma de duas coisas acontece. O que é um ponto conjugado Que é conjugado A P ao longo de gama Ou Ou existe outra geodésica minimizante Unindo P e Q Ou existe Sigma Diferente de gama Geodésica minimizante Unindo P P Muito bem Demonstração disso Bom, então o que temos? Temos gama Aqui está P Aqui está Q Suponhamos que Que Vamos fazer uma implicação Vamos Provar para lá Ok Então Muito bem O que quero dizer então Que Q está no cut locus Que a geodésica Não minimiza depois de Q Minimiza até Q E não minimiza depois Bom, então vou pegar aqui um epsilon E vou pegar aqui Aqui está gama Vou pegar aqui gama De A mais epsilon Então o que a gente sabe É que gama não minimiza Até A mais epsilon Mas a variedade completa Estou supondo Em toda a aula de hoje A variedade ser completa Então existe Uma outra geodésica Minimizante Unindo P Com gama de A mais epsilon Então existe Aqui é epsilon Então existe uma geodésica Sigma Sigma Que depende de epsilon Normalizada Ou seja Na verdade É um Vamos colocar aqui gama V E aqui vamos ter gama de V epsilon Outra geodésica minimizante V epsilon Unitário também Aqui está V Aqui está V epsilon E gama V epsilon minimizante Até aqui Ou seja Este ponto Gama V de A mais epsilon Tem que ser Gama V epsilon De A mais Não mais epsilon Mais alguém Que depende de epsilon Vamos chamar de delta Essa função Delta de epsilon Sim Concorda? E esta É minimizante Esta é minimizante Em particular Esta não é minimizante E esta é minimizante Então o comprimento De esta Até aqui É menor que o comprimento De esta Isso quer dizer Que delta de epsilon É menor que epsilon Sim Se não tem o comprimento Então Deuta de epsilon É menor que epsilon Mas de fato Também é maior que menos epsilon Sim Porque Se isto fosse Se deuta fosse Menor que menos epsilon Então vir por aqui E depois pegar aqui Teria comprimento menor que gama Não pode Ou seja Na verdade O que vale É isso Certo? Muito bem Bom, agora Peguem epsilon Indo para 0 Isso aqui Está na esfera unitária Que é compacto Então tem uma Tem uma Subsequência convergente À medida que epsilon Vai para 0 Ou seja V epsilon Vai Para um certo V linha Ou uma Subsequência V epsilon Vai para um certo V linha E pode Tem duas possibilidades Agora Ou V linha É V Ou V linha Não é V Bom, vamos provar Que se V linha É igual a V Então é conjugado E se V linha Não é V Então existem duas Geodésicas Minimizadas Bom, mas Se V linha É diferente de V Nós temos Uma sequência De Geodésicas Minimizantes Gama Gama V epsilon Convergindo Para Gama V linha Uma sequência De Geodésicas Minimizantes E Geodésicas Minimizantes Convergem Para Geodésicas Minimizantes Porque a função Distância Contínua Certo? Então Em outras palavras A distância De Gama V epsilon De A Mais Deuta De epsilon Para P Que é O começo De todas De todas essas geodésicas Vai Para A distância De Gama V linha A P Converge Para aí Certo? Bom, mas Outra coisa Que sabemos É que A distância A distância De P A Gama V Epsilon De A Mais Deuta Epsilon Isto está Realizado Por esta geodésica Isto é O comprimento O comprimento Da geodésica Gama V Epsilon Até Este valor Definido entre Cero E este valor Que é menor Que o comprimento De Gama Entre Cero E A Mais Epsilon Porque Gama Não é Minimizante Mas isto Claro É A mais Epsilon Sim Isto O que diz Aqui Nada mais É Do que isto Muito bem Mas então Observem Isto que está Aqui É que Porque Estes pontos Quando faço Epsilon Para zero Convergem Para Q Então esta Distância Entre P E Q Ou seja A geodésica Gama V É uma geodésica Que une P com Q E tem Comprimento A Que é A distância Entre P e Q Ou seja Gama V É uma geodésica Minimizante Isto implica Gama V Definida Entre 0 E A Para M É Minimizante 8 Bom Suponha agora Que são iguais Mas se V' V' É igual V Olhem Para isto Escrevam Em termos De exponencial O que é Que diz isto Isto diz Que a exponencial Em P No ponto A Mais Epsilon V É igual A exponencial Em P De A Mais Delta De Epsilon V De Epsilon Mas Se V' É V Isto quer dizer Que estes Estão se aproximando De V Isto que está aqui Está indo para V E isto que está aqui O deuta Está indo para 0 Por causa disto Ou seja Isto está indo para A Ou seja Isto que está aqui Está indo Para A V Que é o mesmo Que aqui Quando Epsilon Vai para 0 Isto aqui vai Para A V Certo? Mas Isto que está aqui É diferente Isto que está aqui Este vetor É diferente Isto Porque um Dá uma Geodésica Minimizante E o outro não Então O que que temos? Temos Duas famílias Convergindo para o mesmo vetor E a exponencial Valendo o mesmo Nessas duas famílias Então A exponencial tem que ser singular No ponto Porque não é injetiva Não existe nenhuma vizinhança Isso implica que não existe U Vizinhança De A V Tau que A exponencial Em P Restrito A U É injetiva Em particular Não é um difeomorfismo Bom, mas Isso é dizer que é singular Certo? Isto implica Que A diferencial Pelo teorema Função inversa Da exponencial Em P De A V É singular Ou Que é a mesma coisa É Que É conjuguado Sim? Então Isso mostra Uma implicação E a outra implicação Bom Bom Temos uma joésica Minimizante P Que Uma joésica Minimizante Se que é conjugado Ela não minimiza Depois Por que? Pelo teorema de Jacobi Com o horário Primeiro que eu coloquei Então Se que é conjugado Ela não minimiza Depois Mas minimiza-te que E não minimiza Depois Então que é um Um ponto Um cutpoint Por definição Sim? No caso Nesse caso Isso implica Que Que é um cutpoint Bom Mas E o outro Bom Suponha que tem duas Então o caso De pontos conjugados É muito simples Então suponha que tem duas Então suponha que tem Gama E Gama Ativo Duas joésicas Minimizantes Unindo P com Q Bom Eu afirmo que nenhuma Minimiza Depois de Q Por que? E bom Porque Na verdade É muito simples Peguem aqui Um Bom Vamos pegar Gama Peguem aqui Um Epsilon Então Isso Então Se Epsilon É pequenininho Esta Geodésica Que está aqui Tem comprimento menor Que isto Mais isto Agora Se Se Gama Fosse Minimizante Até aqui O comprimento De Gama Seria Igual A vir Por Gama Ativo E depois Vir por Este Epsilon Estou supondo Que as duas São minimizantes Então O comprimento De Gama Até aqui É igual Ao comprimento De Gama Ativo Mais Epsilon Mas Gama Ativo Mais Epsilon É estritamente Maior Que vir Até aqui E pegar Este atalho Então Em síntese Esta Esta curva Vermelha Tem comprimento Menor Que Gama Tio Mais Este pedacinho De Gama Mas Isto é o Comprimento De Gama Então Havia Uma Geodésica Havia Uma curva Com comprimento Menor Que Gama Que une Com Que Mais Que Não Que Gama De A Mais Epsilon Então Gama Não Minimiza Mais Este Argumento É Universal Se usa Um monte De Então Isso Mostra Que Se tem Duas Geodésicas Minimizantes Não Minimiza Depois Então É o Catpoint É o Catpoint Das Duas De Fato Porque Isto Aqui É simétrico Para as Duas Geodésicas Está Claro Então Isso Mostra A equivalência Dessas Duas Afirmações Então O coro Imediato Disso É que A Relação Pertencer Ao Cat Locus É simétrica Então O coro O Que É um Cat Está no Cat Locus De P Sim E Somente Sim P Está no Cat Locus De Que Porque Ser Conjugado É uma Propriedade Simétrica E Ter Duas Geodésicas Minimizantes Unindo Os Dos Pontos Também Então É A Propriedade É Simétrica Certo Está Claro Sim Não é Pontos Focais Assim como Pontos Conjugados Implica Campos De Jacobi Implica Em que Você está Derivando Alguma Coisa Aqui Você Não está Derivando Nada Existe Geodésica Minimizante Sim A Geodésica É como É como Eu Desenhei Aqui Ela vem Por Trás Você não Tem como Derivar Uma A partir Da Outra Muito Bem Isso Justifica Isso Que está Aqui Justifica A Seguinte Definição Definição Dizemos Que IDP É a distância De P Ao seu Catlocus É o Raio De Injetividade De M Em P Equivalentemente Isso é O raio Da maior Bola Normal Centrada Em P Injetividade É Por isto Ou seja Observe Que Tem duas Geodésicas Exponencial A exponencial Em dois Valores Vai parar No mesmo Deixa De ser Injetiva E Observem Que isto Sempre Está Entre Zero E Mais Infinito Pode ser Infinito E o raio De Injetividade De M É simplesmente O ínfimo É o raio De Injetividade De M Uma quantidade Geométrica Importante Observem que ao contrário De esta O raio De Injetividade Da variedade Pode ser Zero Por exemplo Se nos pega Uma cúspide O que isto Aqui Vai afinando Até a distancia De esa ser Zero O raio A maior bola Enormado Tem que ter Raio Menor Que o diámetro De isso Aqui E se o diámetro Está indo para Zero O raio Injetividade Está indo para Zero E isso aqui Está claro Porque isso É maior Que cero Existen Bolas Enormado Mais O raio Injetividade Pode ser Zero Claro Claro que Não Se a variedade Compacta Se a variedade Compacta Simplesmente Pela existência De bolas Totalmente Enormais O raio Injetividade Positiva Muito bem Outro Coro Horário É o seguinte Vamos escrever Deve ter falado Aqui Coro Horário Se que Não está No cat Locus De P Então Existe Uma única Joesica Minimizante Entre P E Q Existe Uma única Agora Joesica Minimizante Entre Entre P E Q Claro que Por única A menos De G Parametrización Como aqui Dependendo De un vetor Unitario Ese vetor Unitario É único Lembran De un teorema de Hof-Renau Siempre existe Joesica Minimizante Agora Sabemos Cando é única Onde é única Nesse Conjunto Mas Vocês podem Reclamar Claro Vocês sempre Reclamam E isso aqui Vocês podem Reclamar Dizendo Isso aqui Pode ser Ojuroso Não Esse conjunto Não é Ojuroso Mas Antes Deixem Eu dar Alguns Exemplos Então Exemplos Vamos fazer uma tabelinha Então Aqui Vamos Botar As variedades E aqui Vamos botar Os pontos Conjugados E aqui Vamos botar Os Cadlocos O que O que Sabemos O que Diz Isto É que Os Pontos Conjugados Vem depois Do Cadlocos Não podem Viver Antes Nosso Primeiro Então Por exemplo Esse N Tem um ponto Nós sabemos Quais são os pontos Conjugados É o ponto Antípode Sim Mas Ele também É o Cadlocos Tem duas Jodésicas Minimizantes Unindo Esses Esos pontos Estão O Cadlocos Não precisam Fazer nada Usar a proposição Então Isso é Menos P Isto Também É menos P Em outras Palabras Coincide Muito bem Seguinte Exemplo RPN Qual é o Primeiro ponto Conjugado O próprio ponto Lembrem Que Os campos De Jacobi Na esfera Se anulan Em P E em menos P E depois voltam Se anulan Em P Más P Menos P Aqui é P E os pontos Mínimos O Cadlocos Claro É o Ecuador Mas O Equador De RPN É o RPN Menos 1 É uma variedade Totalmente Ejodésica Ou seja O que é RPN RPN É uma meia esfera Onde a gente Identifica O Equador A gente Identifica Este ponto Com este Ou seja Um disco União Um RPN Menos 1 E O Cat Locus De este ponto É justamente Isto Por que? Bom Porque este ponto É igual a este E existem duas Joéssicas Minimis Sánchez Unindo-se Esses pontos A que vem por aqui E a que vem por aqui Si? E o toro Quais são os pontos Conjugados Não tem Tem curvatura Menor ou igual a 0 Não pode ter pontos Conjugados Ou seja É vacio Mas é compacta E se é compacta As joéssicas Não podem minimizar Para sempre Antes do diâmetro Ela tem que ter Um cat locus Então tem um monte Para cada direção A joéssica Deixa de minimizar Isso é propriedade Das funções Das variedades compactas Todas Todas as direções Têm um cat point E de fato Antes do diâmetro A variedade Então o que podemos fazer? Podemos fazer um desenho O toro É o quadrado Quando a gente identifica Si? Então vamos Pegar esse pontinho Então Uma joéssica no toro É minimizante Até Até tingir aqui Porque aqui Podemos ir assim Certo? Então Esta 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 linha Que está aqui Tem que estar no cat locus Desse ponto Você tem que formalizar isto Porque Dá para acreditar Então Mas Esta que está aqui É uma curva fechada E de fato É uma geodéssica No toro Bom E o mesmo argumento Vale para esta Então Quando vocês Bom Vamos continuar Mais assim Um cilindro Um cilindro Um cilindro Esse é um por eje Cat locus Não tem Porque tem curatura zero Claro Estou sempre aqui Supondo Com a métrica Usual Métrica Está E quem é o cat locus Bom Então Eu escolho um ponto aqui E do outro lado Temos Uma geodéssica Então Observem que As geodéssicas Aqui está nosso ponto P Então As geodéssicas Que vem aqui Quando atingem O outro lado Deixam de minimizar Quando passam Porque eu posso ir assim E este ponto Existe exatamente Duas geodéssicas Virilizantes Então Esses são os pontos Do cat locus Bom Mas todos esses exemplos Têm a propriedade De que são muito Homogêneos Se vocês pegam E por isso É que Esta coluna É tão bonita Se vocês pegam Qualquer coisa Que não seja Tão homogênea Aí deixa de ser tão bonito Por exemplo Mesmo que peguem Uma quádrica Por exemplo Um elipsoide Bom Para isto Eu vou Tem um livro Tem um desenho Bem bonitinho No livro Manfredo Eu vou Tentar reproducir aqui Então Se vocês pegam Um elipsoide Vou pegar aqui Um ponto Um ponto genérico Isso não é foco Não é nada É um ponto genérico No elipsoide Então As geodéssicas Vêm por aqui Dão a volta E fazem assim Mas Mesmo que vocês Peguem um elipsoide Simétrico Com um eixo de simetria Aí vai ter Duas geodéssicas Fazendo um troço assim Então O que acontece É o seguinte Se vocês Desenham Os pontos Conjugados E os E o catlocus Dá uma coisa Assim Deixa eu Desenhar Num lugar maior Senão Ninguém vai ver nada P Aqui P P está do outro lado Do quadro Então O desenho É mais ou menos Assim As geodéssicas Vem assim Vem assim Mais ou menos Isso que está aqui Olhem para esta geodéssica Esta geodéssica Corta Esta geodéssica corta Os pontos Conjugados Antes de cortar O catlocus Sim Então O que acontece É que este ponto É um ponto Conjugado De outra geodéssica Não desta E por isso E por isso que eu desenhei A geodéssica Vindo assim Aqui O ponto Conjugado Desta Está aqui E se vocês Movem um pouquinho A geodéssica Esta geodéssica Faz assim Aqui E por isso É essa forma Que aparece Esse diamante Aqui Que aparece O ponto Conjugado Está aqui E o Cut Point Está aqui Isso para Um elipsoide Que tem Dois eixos Iguais E um diferente Mas observem Que mesmo assim O que que Esse conjunto É um Não é uma Variedade Essas coisas Tem bordo Tem Mas Não é Um conjunto Feio Porque a gente Precisa O que acontece É que Esta função É contínua Então Proposição A função CM Como função Esta De S N Menos 1 0P Dentro do espaço Tangente Em 0 Mais Infinito E contínua Em outras palavras Podem pensar Que A imagem É uma Submariedade C0 C0 Pelo menos É contínua E por quê? Bom Que que temos que fazer Peguemos uma Ejodésica Gamma Gamma Suponha que aqui Está Que Gamma V DCM Vamos fazer Primeiro Supondo que Isto Que está Aqui É finito Outro É mais fácil Muito bem Então Agora peguem Uma sequência De vetores V Epsilon Indo para V Como antes E Vocês vão ter CM De V Epsilon Então a pergunta é Isto temos que provar Que converge Para CM De V Bom Então o que eu vou fazer É pegar O limite Sup Disto O limite Inf E ver que Coincide com isso Então Suponha que O limite Sup Está por aqui Ou seja Temos Uma sequência De jodésicas Aqui E os Os Cut points São maiores Estritamente Maiores Maior que CM V Mais um Epsilon Isso é Supor que O limite Sup Disto É maior Que isto Bom Mas V Epsilon Está indo para V Então Eu posso Parar Por exemplo Em Epsilon Sobre 2 Aqui E o que eu sei É que Como o limite Sup Está indo para Aqui O limite Sup Cm Cm De 0 De 0 A T Cm De V Mais Epsilon Sobre 2 São minimizantes Para Epsilon Pequeno Bom Mas de novo Limite Eu disse que as minimizantes É minimizantes Então se todas Essas minimizam No limite Tem que minimizar Também Isso quer dizer Gamma V Tem que minimizar Até Esse valor Não pode Por definição Ou seja O limite Sup Disto É menor ou igual Que isso Simplesmente Por continuidade Muito bem Então Sabemos Isto Continuidade Continuidade Da função Distância Então vamos Supor Vamos ver Que acontece Como o limite Então Suponham Que O limite É menor Então Suponha Que o limite De C M De Epsilon É C M V Tem muito Epsilon Aqui Então Menos Um delta Positivo Então O que Sabemos Sabemos De novo Tem aqui Uma sequência De geodésicas Convergindo Para Gamma V E todas Têm O cutpoint Bem antes De que Uma Subsecuencia Bom Mas Que quer dizer Peguem Esta Por exemplo Que quer dizer Que Este é Um cutpoint De este Bom Quer dizer Ou bem Este ponto É conjugado A este Ao longo Da geodésica Ou bem Existem Duas geodésicas Minimizantes Sim Isso é Pela Classificação Esta Esta Classificação É Surpreendentemente Forte Bom Mas Suponha Que todos São conjugados Ou uma Subsequência São conjugados Mas Ser Conjugado É uma Condição Fechada É Preservada Porque Dizer Que A Diferencial De Alguém É Singular Sim Então Se todos Estes São conjugados No limite Vão ser Conjugados Isso Quer dizer Que Vai ter Algum Ponto Conjugado A distância Em C M V Menos Deuta Mas Se tem Um ponto Conjugado Não pode Minimizar Depois Então Este Não pode Ser O cutpoint Então Se São Conjugados Não pode Bom A outra Coisa Que pode Acontecer É que Existam Duas Geodésicas Ou seja Temos Para todos Esses Pontos Se temos Uma Subsecuencia Que são Conjugados Já matamos A questão Então Para Todos Esses Pontos Tem que Existir Um par De Geodésicas Minimizantes Claro Que Longe Sei lá Tem Duas Geodésicas Para Cada Um De Esses Ou seja Temos Sigma Epsilon Minimizante Entre P E Gamma V Epsilon De C M V Epsilon Que Um Que Epsilon Que Que Epsilon Mas Agora Fazemos O Mesmo Argumento Que Antes Que Acontece Com Estas Sigma Epsilon Bom Sigma Epsilon Vão Convergir Para Uma Geodésica Minimizante E Tem Duas Possibilidades Ou Sigma Então Sigma Epsilon Pega Uma Subsequência Sigma Na verdade Em vez De Sigma Epsilon Vou Escrever Gamma V Epsilon Linha Bom Então O que Pode Acontecer Com Gamma V Epsilon Linha V Epsilon Linha Converge Para V Ou Não Converge Para V Se Não Converge Para V Eu Vou Ter Outra Geodésica Minimizante Unindo P Com Gamma V De CMV Menos Deuta Ou seja Vamos Ter Duas Geodésicas Minimizantes Unindo P Com Este Ponto Então Tem Que Estar No Catpoint Não Pode Ser Que Mas Isso Se Não Converge Para V Mas Se Converge Para V Temos Exatamente O Mesmo Argumento Que Antes A Função Exponencial Não Pode Ser Injetiva Numa Viziança De V E Portanto Tem Que Ser Um Ponto Conjugado Não Pode Ser Não Singular E Se Tem Um Ponto Conjugado Não Pode Minimizar Depois Mesmo Argumento Que Antes Igual Que Proposição Anterior Então Esta Função É Uma Função Conchina Definida Sobre Um Compacto Logo Ah Ah Bom Está Faltando Supor Que É Infinito Mas Vale O Argumento Do Limif Vale Igual Sim Não Importa Se É Infinito Então Limif É Infinito Também Muito Bem Então Como eu estava Falando Isso Aqui É Compacto A função SM É Contínua Portanto A sua Imagem Portanto Se eu faço A exponencial Em P De Gamma V CM V Isto É Uma função Contínua É Isso Que está I É Uma função Contínua Em V É É É Em particular A imagem Tem que ser Fechada Coronário O Cat Locus De P É Um Conjunto Fechado Então Se vocês Colocam Tudo Junto O que Nós Falamos Observem o Seguinte Então Peguem Este Conjunto Peguem W Os V En TPM O TV En TPM Tau que Norma De V É 1 E T É Menor Maior Igual A 0 E Menor Que CM De V Então A Exponência Que acontece Com Exponencial Exponencial Em P Agora Posso restringir A W Que é um aberto Do Espaço tangente Lembra Esta função Contínua Então Temos um aberto Que contém P E isto vai parar onde? Vai parar aqui Ou seja Em outras palavras O que estou fazendo É Pegando Os tempos Até O catlocus Sem chegar Ao catlocus Para cada direção Isto é o W E vai parar Claro Em M Menos O catlocus Não só isso Esta função É Injetiva Porque Todos os pontos De aqui Existe Uma única Joésica Minimizante Unindo Esses dois pontos Sim Se eu tivesse Vamos dizer assim Aqui tenho Então aqui temos P Então Estamos saindo por uma Joésica Aqui é o catlocus O catpoint Dessa joésica Aí saímos com outra Aqui é o catpoint Então Então temos Um conjunto Eventualmente Aqui pode ir embora Mas é contínuo Sim Isso é este conjunto Não pode ser Que A função Exponencial Não seja Injetiva Porque se fosse Injetiva Se não fosse Injetiva Dois elementos Daqui Indo para o mesmo Elemento Daqui As joésicas Não podem Minimizar Depois Então Não estaria Antes do catpoint Então A função Exponencial É injetiva Aqui Mas também Não tem pontos Conjugados Sim Porque se tem pontos Conjugados Não minimiza Depois Ou seja Esse troço É um Diferente É uma Carta Mas É uma Carta Mas veja A imagem A imagem É um Aberto O meu Mou Foi uma Bola Estrelado Em relação A P E denso Então É uma Carta Quasi Global Nós estávamos Contentes Porque tínhamos Vizinhanças Normais É muito mais A função Exponencial É uma Carta Quasi Global Em outras palavras Outra maneira De ver isto É que Isto que está Aqui É homeomorfo A uma Bola Esta função é Conchino Estrelado Aberto E denso Ou seja Em outras palavras Que é M Eu posso pensar Que M é uma Bola Toda variedade Gimaniana Toda variedade Tem uma Métrica Gimaniana Então Toda variedade É uma Bola Que a gente Está identificando O bordo Porque Este ponto Pode Quando a Giordésica Passa daqui Ela pode Entrar por aqui Então Este ponto O que eu Desenhei aqui Isso que está aqui É um aberto Denso da variedade Mas O bordo dela Que é o Catlocus Está Identificado Nesse sentido Este ponto Na variedade É o mesmo Que este Então M É uma Bola Fechada Onde estamos Identificando Pontos Do bordo Claro Então Toda dificuldade Toda a topologia Que existe De variedades Diferenciáveis Está na identificação Dos pontos Do bordo De uma bola Doido E observam Que não tem Nada de mais Não tem nada de mais Mas Este fato É Muito importante Com o horário A função Distancia É diferenciável Em quase todas as partes Porque de fato A função Distancia É diferenciável Aqui Por que? Porque vocês Têm essa carta Qual é a distância Entre esses dois pontos? Bom É dada pela Norma Do vetor Que No qual Gama Aqui vão ter Um W E esta aqui É gama W de 1 Que é Exponencial De W A distância Entre esses dois pontos É a norma De W Ou seja A distância De P A alguém É simplesmente A norma Da exponencial Em P Inverso Do ponto Isso aqui é uma função De distância Aqui Bom, mas vejam Isso aqui é um difeomorfismo Isso aqui É a norma Então Isso aqui é diferenciável Sempre que Não seja nem P Nem esteja nos pontos Conjugados Ou seja Isto É uma função C infinito Do De M De M Menos O carlocus De P E P Se pega O quadrado Aí é diferenciado En P Também Porque aí fica Norma O quadrado Que é diferenciado En C Então a função De distância Que era Tão Sim Nós tínhamos visto Que era diferenciado Em bolas normais Não É diferenciado En quanto De todas as partes Outro coroário Interessante É Que Coroário aqui Deve ter falado antes Também Coroário M É compacta Sim E somente Sim A função Esta C M É Limitada Bom Se é limitada E está definida Em um compacto Tem um Sup Então isso quer dizer Que todas as Não por estar definidas Em um compacto Todas as geodésicas Depois de um certo Valor N grande Deixam de minimizar Então o diâmetro Tem que ser menor Que N E se é limitada A variedade Se o diâmetro É limitado Então Ela é compacta E reciprocamente Se ela é compacta Necessariamente Toda a geodésica Tem um Cutpoint Sim Bom Mas Então E também De novo Antes O diâmetro Da variedade Bom Então C M É limitada Pelo diâmetro Da variedade De fato Então Isso aqui É um difiamorfismo Ou Em outras palavras Esse troço Que está aqui É uma vicinância Normal De P Mas Tem mais propriedades Ele é estrelado Em relação a P Estrelado Em relação a geodésica Todo ponto daqui Tem uma geodésica P Única Então É uma Vicinância Normal De P Claro Se vocês mexem O ponto Tudo isso Se mexe Né Os cat locos Podem passar De ser um Conjunto a C A ser um ponto Muito bem É E agora Finalmente sim Podemos provar O teorema De Bishop Gromov E a prova É Surpreendentemente Simples Se vocês Lembram O que Que nós Fizemos Na versão Local O único Que fizemos Foi Calcular o Volume Das bolas E ver Que Que aparecia Na fórmula O que aparecia Na fórmula Era aquela Função JV Que Esta função Satisfazia Esta equação Diferencial Onde esta Que está aqui Era a curvatura Média Da esfera Geodésica Em V Mas na verdade Não precisa ser Uma esfera Geodésica A única coisa Que precisa Como observei Durante a prova É que a função Exponencial Não tenha pontos Conjugados Antes É a única coisa Precisamos Não só Que esse pedacinho De subvariedade Para falar De segunda forma Fundamental Mais nada Sim Então De fato Esta função Satisfazia Por causa De isto De fato Esta equação Lembra Onde JV De 0 É 0 JV Línea De 0 É 1 Bom Mas E aí pegamos Em particular Isso aqui Lembra Isso aqui Era a curvatura De Hitch Ao longo De gama Mais A norma Da parte Sem trazo Da segunda forma Fundamental Lembra Dessa história Na verdade Não precisamos Agora Disto Só precisamos Que Lembra O que era A parte central Que se usava Usamos isto Para isto Precisamos De exponencial Mas não Em toda a bola Só En quanto De la fosa Regular Então precisamos Isto Em particular Para espaços De curvatura Constante Tínhamos A mesma coisa A mesma Equação Diferencial Onde K A hipótese A hipótese A curvatura De Hitch Maior Igual A K Então Pelo teorema Sturm Nós sabíamos Que A função QV Que JV Dividido J Barra É decrescente E aí Pegamos A integral Disso Que é uma Média E então Se isso é Decrescente A média Decrescente Então Todo Decrescente E pum Isso é a prova Que nós fizemos Bom E agora Como fica Muito bem Então Temos Temos Este conjunto Temos Pegamos P E pegamos O Catlocos Vamos Desenhar Ele Assim Agora Vocês vão ver Por que Ele É estrelado Então Isso que está aqui É O O Isso que está aqui É M Menos O Catlocos De P Agora Pegamos Uma bola Centrada Em P De Rayo R Bom Que é uma bola Vou pegar Um raio E Aqui Que é uma bola Bom A bola É isto Está horrível Uma coisa assim Isso que está aqui É A bola De raio R Centrada Em P Qual é o volume Dessa bola? Bom Eu posso fazer O mesmo Que fizemos Antes Exatamente O mesmo Usando O mesmo Que usamos Antes Que o lema De Gauss O volume Da bola De raio R Centrada Em P É Integrado Para todos Os vectores Unitários Da Integrado Entre Zero E Este valor Agora Eu não tenho Que ir até aqui Porque Se eu Fizerizo Esta geodésica Vem por aqui Abaio Eu vou contar Duas veces Então O que eu tenho Que fazer É integrar Entre 0 E Este Ou este Dependendo Se a geodésica Toca Este valor Ou não O que eu quero dizer Que toca Que o cut point Esteja antes Ou depois De eje Sim Em outras palavras Eu tenho que ir Até o mínimo Entre E eje E C M De V Sim Mas o que eu tenho Que colocar aqui É o mesmo Que eu colocava Antes É a mesma expressão O único que varia É isto Este é o volume Da bola Então Em vez de escrever Assim Eu vou mudar Esta função JV Eu vou definir Esta função JV Como 0 Se T É maior Que isto Então Eu defino JV Vamos botar Um Chapeuzinho JV Chapeuzinho É igual a Em T É igual a JV De T Se T É menor Que C M De V E 0 Se T É maior Igual Ou menor Igual Aqui E maior Aqui Que C M De V Faço ela Como 0 Qual é a vantagem Disto É que agora Não preciso Este mínimo Agora eu posso Colocar aqui Um chapeuzinho E botar aqui E Ou seja Exatamente igual A mesma fórmula Que antes A única diferença É o chapeuzinho Aqui Oh Mas olha Esta função Se esta função Era decrescente É decrescente Fazendo isso aqui Como 0 De repente Ela cai E fica como 0 Ou seja Esta função Com o chapeuzinho Aqui Continua sendo decrescente Acabou Também Macro Por tanto Agora sim Teorema Em bishop Em bishop Em bishop M completa reach maior ou igual a uma constante K então o volume da bola métrica de raio R centrada em P dividido o volume da bola métrica de raio R num espaço de curvatura constante K e isso é decrescente para todo R e vale exatamente a mesma segunda parte pelo mesmo motivo se para além disso vamos chamar isto de V R de P e vamos chamar isto de V R além disso se V R de P sobre V R é igual a V S de P sobre V S para R maior que S e menor ou igual que o diâmetro de M então V R de P é isométrico a V F a bola de raio R centrada em P isométrica a bola num espaço de curvatura constante vemos o motivo, né? porque se são iguais se as duas são iguais não pode ter não pode cortar não posso cortar um pedaço porque senão o volume não pode ser igual então estamos exatamente na situação anterior sem cat locos não pode aparecer cat locos com a aplicação vamos provar o caso de igualdade em Bonemeyer teorema M completa com curvatura de Hitch maior ou igual que 1 sobre K quadrado maior que 0, né? e diâmetro de M igual a pica então M e SN M isométrica a SN de curvatura constante K eu perguntei como vocês provariam isto quando eu falei de Bonemeyer observam que prova linda demonstração sabemos que é menor ou igual isso diz Bonemeyer então suponha que é igual então pegam P e que tal que a distância de P a que é pi R igual ao diâmetro de M bom, então em particular as bolas de raio a metade centradas em cada ponto não se intersectam isso implica claro que a bola de raio pi K sobre 2 centrada em P eu vou chamar P1 e P2 P1 interseção a bola pica sobre 2 de P2 é vacio se tivesse alguém na interseção eu teria uma curva de comprimento menor que pica unindo P1 e P2 se as duas bolas se intersectassem bom, eu tenho uma curva de comprimento menor que pica aqui outra menor que pica aqui unindo os dois então não podem se intersectar bom, em particular o o volume de M que de fato observe que M é igual a bola fechada de raio pi R bem M coincide com a bola de raio pi R em P I fechada porque o diâmetro é pi R então mas o volume disto tem que ser maior ou igual que a soma dos volumes destas duas porque não se intersectam isso é maior ou igual que o volume por outro lado olhem o que o que isso diz então outra maneira de escrever essa relação é a seguinte eu posso dizer que se R é maior ou igual a S então o volume da bola de raio R centrada em P dividido o volume da bola R K então o que sabemos é que isto é menor ou igual que o volume da bola de raio S centrada em P dividido o volume da bola de raio S no espaço de curva da constante K isso que diz isto mas todos esses quatro números são positivos então eu posso passar este para baixo e este para cima ou seja eu posso aqui botar R K e aqui botar S P usa esta esta relação onde este R é P R e o S é P R sobre 2 agora estou comparando com um espaço de curvatura constante K positivo que é a esfera na esfera a bola de raio Pi R é toda a esfera menos um ponto a bola de raio Pi R sobre 2 é metade da esfera ou seja o quociente entre estas duas coisas é 2 ou seja o volume da desta é Pi K tem muito K tem é dividido o volume da bola de raio Pi K sobre 2 no espaço de curvatura K é 2 porque esta é a esfera inteira menos um ponto e esta é um hemisfério é 2 mas isto é maior igual que o quociente mas o quociente é o volume de M dividido o volume de qualquer uma dessas duas bolas si bom olhem o que fica então passa isto para o outro lado fica o volume de M menor ou igual que duas vezes o volume isto que está aqui se vocês somam para os dois para P1 e para P2 o que vocês obtêm é que duas vezes o volume é menor ou igual que duas vezes isto ou seja tem igualdade está claro? de novo isso aqui implica que o volume da bola de raio Pi K em Pi que é M é maior ou igual que duas vezes o volume da bola de raio Pi K sobre 2 em Pi está certo? não não é menor ou igual em outras palavras isto é maior ou igual que o volume de M então tem igualdade não só tem igualdade mas tem igualdade tem que ter igualdade aqui certo? tem que ter igualdade aqui ou seja tem igualdade aqui onde R é pica e S é pica sobre 2 então isso implica que a bola de centro pica centrada em Pi é isométrica a bola de raio pica centrada em um espaço de coletora constante K que é igual eu estou colocando pica na verdade aqui a curvatura isso não é a curvatura que é um sobre K quadrada onde está onde diz K aqui aqui tem que ser um sobre K quadrada eu confundi com o raios não com a curvatura então isso aqui é um sobre K quadrada que a curvatura não é o raios mas que é esta bola uma bola de raio pica na esfera de raio K é S N menos um ponto P I menos já p ou seja isto é isométrico a esfera menos um ponto em particular o bordo desta esfera está todo identificado como um ponto tem curvatura constante por exemplo M E S N Esses teoremas de rigidez são muito fortes e lembrem tudo saía daqui de que a igualdade da bola fazia isto sumir então tem que ter curvatura constante e aquela aplicação subindo com as exponenciais é uma isometria Observem que coisa simples este argumento e só entendendo um pouquinho o que é o catlocus não tem nada de mais mas o catlocus é um troço muito importante na próxima aula eu vou provar para vocês o teorema de topo novo um dos teoremas mais importantes da geometria de manhã e vocês vão ver que vamos usar o catlocus de novo e vamos usar que esta função é infinita como eu falei tem muitas provas do teorema de topo novo e as primeiras são muito difíceis mas nós vamos fazer uma prova bem elementar e simples do teorema de topo novo então vamos parar por aqui alguma pergunta? você entendeu? ok então continuamos na quinta feira sim e aí e aí e aí